Bom dia, nesta terça-feira a presidenta Dilma Rousseff viaja de São Paulo para o Paraná. Às duas horas da tarde ela vai anunciar investimentos do governo federal no PAC Mobilidade Urbana em Curitiba. Esse pacto, que foi lançado em junho deste ano, vai investir cerca de 50 bilhões de reais em novas obras do setor em vários centros urbanos do Brasil. E no fim da tarde ela vai viajar para Foz do Iguaçu para participar da cerimônia de inauguração da subestação de energia localizada na margem direita da Itaipu Binacional, na fronteira com o Paraguai. Bom, a expectativa é que esse novo sistema amplie a produção de energia em 1.200 megawatts. A presidenta retorna à Brasília às 10 horas da noite. E ontem à noite, em uma cerimônia de premiação na capital de São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff defendeu o modelo de partilha do pré-sal, que segundo ela, permite que a maior receita do campo de Libra fique no Brasil. Por esse novo modelo de partilha que adotamos na exploração do campo de Libra, o país fica com 75% das receitas derivadas do petróleo e as empresas com 25%. Como a Petrobras está no consórcio, no consórcio que venceu, e venceu a Petrobras com 40%, 40% de 25%, na verdade, a Petrobras fica com 10%. Portanto, 10%, somado aos 75%, que ficam com o Estado brasileiro, ou seja, o Estado, os municípios e a União, significa que no país ficam 85% das receitas derivadas do petróleo. E isso é o que ocorre depois de tudo somado. Daí porque estima-se, é possível estimar, que Libra vai render mais de um trilhão de reais para a nação nos próximos 35 anos, sem contar os tributos. Vamos transformar toda essa riqueza em educação, em saúde, em desenvolvimento e criação de empregos para o povo brasileiro. A presidenta Dilma Rousseff ainda defendeu as parcerias entre os setores público e privado nas áreas de energia e infraestrutura. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.